Terça-feira, você já sabe, é dia do nosso quadro Achados e Queridos. Nós recebemos vários pets que estão precisando de um lar que podem fazer a diferença na sua vida. Confere só. O Achados e Queridos começa diferente. Tem égua para adoção também no CBEA. Essa linda senhora que você está vendo já passou por maus tratos e quase não sobreviveu. É muito dócil, tranquila e precisa de muito amor. Ela é perfeita para quem mora na área rural. O seu lar pode ser a nova casa da vitória. Dos cavalos, vamos para os felinos. O Nick é esse gatão bem dócil e tranquilo. Já pensou na diferença que ele pode fazer na sua vida? Ele é felvipositivo e está no aguardo de novos tutores. Para os amantes dos doguinhos, tem o Sadam. Esse moço lindo é dócil com animais e humanos. A cara de mal é só um charme, porque esse meninão ama um carinho. Ele também está no Centro de Bem-Estar Animal de Joinville. A Gatolândia também tem felinos para adoção. A Cuica é essa lindona, super carinhosa e brincalhona. Ela já é adulta e está castrada. É só partir para o abraço e fazer esse A tudo bem. Esse filhotão que você está vendo é o Tanque. O gatinho tem apenas sete meses e já está castrado. Só de olhar dá para ver que ele é mega fofo e viciado em carinho. Puro charme esse menino. Ainda pela Gatolândia tem o Johnny, de cinco meses. Ele é meigo e adora brincar. Sem falar que gosta de dormir juntinho, amassar pãozinho e fazer ron-ron no humano. Para fechar o quadro de hoje, temos um cachorrinho. É um macho de apenas dois meses, sem raça definida, com porte médio e com a primeira dose de vacina. A castração para esse bebê é garantida. Lindo demais, né? E nessa lista que nós exibimos, tem animais do Cibéa, da Gatolândia e também dos animais achados e queridos. São muitos bichinhos precisando de adoção. Então, bora se conscientizar e fazer o bem. Então, bora se conscientizar e fazer o bem.